Uma nota do jornal Gazeta Guaçuana acabou sendo compartilhada nas redes sociais em Mojiguassu e muitos políticos, principalmente de oposição, colocaram uma questão. Os servidores públicos, eles vão ficar sem plano de saúde? Aí está a nota. Primeiro eu vou ler a nota aí do jornal Gazeta Guaçuana, do dia 19 de setembro. A nota diz o seguinte. A semana foi bastante movimentada nos corredores da Prefeitura e entre os servidores municipais. A informação é de que o contrato entre o município e a Unimed não pode mais ser renovado, assim como aconteceu com a Tecparque e a Aviação Santa Cruz. A exigência é do Tribunal de Contas do Estado. Por conta disso, os servidores estão receosos de ficarem sem um plano médico, como ocorreu na gestão do ex-prefeito Paulo Eduardo de Barros, o doutor Paulinho, do MDB. Na Prefeitura, principalmente no quarto andar, o silêncio predomina. Bom, aí havia esse silêncio. Resultado, essa nota foi compartilhada. Pode voltar para mim, Ana, por favor? E eu separei aqui o que disse o vereador oposicionista, um dos líderes da oposição, o vereador Fabinho Ludo Virge. Ele disse também nas redes sociais, os servidores correm o risco de ficar sem plano de saúde pela má gestão do executivo municipal. Não teve nenhum posicionamento nem dele nem do vice em defesa dos servidores. O atual prefeito assinou o contrato até dezembro de 2020 com a Unimed. No caso, até os funcionários correm o risco de ficar novamente sem Unimed. Hoje, ontem eu entrevistei o prefeito Walter Caveanha e perguntei para ele na lata. Prefeito, e essa situação da Unimed é real? Os servidores podem ficar sem o plano de saúde para o ano que vem? Veja o que ele respondeu. Não haverá rompimento de contrato com a Unimed. O servidor continuará a ter os benefícios que tiveram desde o início. Esse é o compromisso que nós temos junto com a Unimed, a Unimed tem com a Prefeitura, e junto com o contrato que nós assinamos em 2018. Portanto, eu quero tranquilizar a todos os nossos funcionários que o cumprimento do contrato com a Unimed vai acontecer até o final do nosso mandato. E vai acontecer depois também. Agora, se houver uma necessidade de fazer qualquer retificação de valores, é depois. Mas, nesse momento, até o final do nosso mandato, nós vamos continuar. E o início do próximo mandato de prefeito vai estar seguro de que vai haver a continuação da Unimed para os funcionários da Prefeitura. Essa foi a declaração do prefeito Walter Caveira. A declaração que até mesmo repercutiu num site parceiro nosso, o Portal da Cidade, Mojiguassu, onde o prefeito acusa a oposição de terrorismo eleitoral em virtude de espalhar essa informação sobre um possível rompimento com a Unimed. Ele disse que o contrato pode ser renovado por várias vezes e a informação não procede. Então, se havia esse silêncio, ontem o silêncio foi rompido. Ontem eu perguntei, inclusive fugindo da pauta desse programa aí que tem aqui na Mogiplay.